Música Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá pessoal, sou Gustavo Reck, advogado e professor de Direito Tributário. Estamos estudando aqui as limitações constitucionais ao poder de tributar. Vínhamos na aula anterior analisando o início desta imunidade tributária. Imunidade tributária que nós batemos ali numa separação importantíssima entre não incidência, imunidade e isenção, porque as provas adoram tentar confundir essas expressões, e até o aspecto prático também por algumas falhas técnicas de construção da legislação. Através disso, nós entramos nas espécies de imunidades na aula anterior, discutindo a imunidade recíproca e trabalhando alguns casos sobre a imunidade dos templos de qualquer culto. Aproveitando o ensejo, gostaria de continuar com vocês essa análise, antes de entrar na próxima imunidade, que é da linha C da Constituição Federal. Nós vimos no final da aula anterior, falando sobre alguns exemplos práticos. Como esses exemplos práticos estão inseridos em nossa vida, e até por isso mesmo que é prático, é interessante nós analisarmos mais algumas situações ou condições. Vamos lá. Vimos discutindo a questão da propriedade rural. E essa propriedade rural, nós sabemos que, se ela for utilizada com uma finalidade voltada para a própria igreja, exemplo, retiros espirituais, nós teríamos, sim, normalmente, a extensão dessa imunidade em relação a essa propriedade, que não pagaria o ITR. Se esta, e aí vem o exemplo, se esta propriedade fosse utilizada ali com uma vaquinha, uma galinha, um porquinho, e fosse utilizado para alguma atividade pecuária, por exemplo, teria a extensão da imunidade, sim ou não? Vai depender de uma série de situações. Mas, principalmente, de uma forma autoaplicável, sim. Desde que, referida à atividade pecuária, fosse razoável e proporcional, e tivesse todos os seus recursos aplicados em prol da própria igreja, do próprio templo, da própria manutenção da atividade daquela empresa. Não podemos esquecer que a igreja é, sim, uma empresa. E aí, dentro dessa situação, caso, no mesmo exemplo, nós tivéssemos lá uma plantação de soja, vaca e etc., e isso tivesse voltado para lucro, aí sim, nós teríamos o afastamento dessa imunidade tributária, justamente porque ela teria ali a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, e iria ferir princípios da igualdade ou da isonomia, que nós já estudamos nas aulas anteriores, ou outros princípios constitucionais, como eu disse, da livre concorrência. Por isso mesmo, nós devemos analisar essa imunidade tributária com muito cuidado, e voltada de caso a caso. Se você pensar se a imunidade constante da linha A e a imunidade constante da linha B, elas são imunidades a princípio automáticas, em um primeiro plano, sim. Mas o caso a caso deve ser analisado. Eu fundamento isso para você, em cima da pergunta da última aula, da última pergunta da última aula. Se essa extensão poderia se dar em relação aos bens locados. Nós temos uma súmula, e essa súmula é a 724 do STF, que diz que, ainda que alugados a terceiros, permanecem imunes os bens de propriedade da Igreja. Súmula essa, que vale a pena um registro em relação ao seu convolamento. Nós tivemos a convolação dessa súmula 724 do STF, em uma súmula vinculante, e esta é a de número 52, que contempla o mesmo texto, a mesma situação. Então, bastante interessante a gente olhar esse aspecto de forma bem segregada, especialmente voltado para esse mundo prático, mundo que enseja uma série de curiosidades. A partir disso, nós podemos rumar para a terceira espécie de imunidade, que aparece na Constituição Federal. Essa imunidade é a da linha C. Ela é a imunidade que separa uma série de institutos e situações distintas. Eu costumo sempre exemplificar isso através de alguns impostos. Exemplo. Se nós pegarmos um imposto de competência da União, o IOF, nós vamos verificar que ele incide sobre cinco operações. Crédito, câmbio, seguro e títulos e valores mobiliários, além do ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. A Constituição Federal, quando implementou a instituição desse tributo, ela optou por dentro de um mesmo imposto, estabelecer todas essas competências, sendo que nós sabemos que uma operação de crédito é diferente de uma operação de câmbio, que é diferente de uma operação de títulos e valores mobiliários, dentre outras. Eu costumo utilizar essa expressão justamente para a gente conseguir enxergar quais são as vertentes que aparecem sobre essa espécie de imunidade tributária da linha C. Nós começamos com os partidos políticos. E, novamente, nós devemos sempre nos atentar quais são as situações que vão fundamentar a não incidência do tributo. Esses partidos políticos, eles têm a proteção, porque são de suma importância para a manutenção do nosso Estado Democrático de Direito. E aí, uma classificação relevante, para nós apontarmos, seriam sobre as próprias imunidades. Essas imunidades podem ser subjetivas ou objetivas, como as doutrinas gostam de diferir. E aí, dentro disso, nós temos aqui essa situação de nos permearmos das imunidades constantes da linha C, primeira dos partidos políticos. Então, como manutenção dessa atividade, nós vamos ver que, de suma importância para o nosso Estado Democrático de Direito, estão protegidos. E, novamente, nós temos aqui a presença das rendas, patrimônios e serviços que são prestados por esses entes. Nós temos em um segundo plano, mas não menos importante, na mesma vertente desta imunidade, a presença aqui das entidades sindicais. E as entidades sindicais, nós devemos separar aquelas que são voltadas para os empregados e aquelas que são patronais. Porque as entidades sindicais voltadas para a análise do empregado, elas têm, sim, essa proteção. Já aquelas patronais, ou seja, voltadas para a própria empresa, empregadores, não têm a proteção de referida imunidade. Situação importantíssima para que a gente possa conseguir analisar a incidência ou não dos tributos. Terceiro plano, entidade de assistência social, tudo dentro da linha C. A entidade da assistência social, ela vem divulgar e difundir a benemerência, o bem. E, justamente por isso, ela vai receber essa proteção da própria Constituição Federal. E, por fim, entidades de educação, difusão da cultura e do ensino. Nós sabemos que essa questão da educação, ela vem disciplinada pela própria Constituição. É direito de todos. E, através disso, nós temos lá uma separação entre a educação que pode ser pública e a educação privada. Essas instituições privadas, elas trabalham de forma direta para a consecução da entrega dessa educação a título de contraprestação, na tutela daquele bem comum que nós vimos na primeira aula. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre a atividade financeira do Estado. Nós vimos que nós deixamos de viver como indivíduos e passamos há muitas décadas a viver como coletividade. Através dessa coletividade, nós otorgamos todos os nossos direitos a um Estado soberano, o Estado em sentido lato, ao nosso modelo de regime democrático de direito. E, com esse regime democrático de direito e essa outorga de direitos que nós fizemos, nós passamos a tutela do nosso bem comum, que é o bem mais importante que nós temos. E nós sabemos que a tutela do bem comum, ela deve entregar a título de contraprestação, esse Estado em sentido lato deve nos entregar como contraprestação, atividade legislativa, saúde, educação, esse ponto que estamos analisando, segurança pública, dentre vários outros itens. E, através disso, nós temos vários gastos. Por meio desses gastos, nós precisamos de receitas. Nós, especialmente na visão do ente tributante. O ente tributante, esse Estado soberano, que não consegue se desenvolver sozinho. A sua busca por receita originária, que eu citei como exemplo lá, a Petrobras, ela é uma empresa estatal que visa o lucro. Infelizmente, ela desvirtuou o seu caminho. Mas, de qualquer maneira, ela não foge da sua essência, que seria uma receita originária. E, justamente, porque essa receita originária, ela não é capaz de sustentar esse Estado e nos entregar a contraprestação, que nós precisamos de uma receita derivada, que é o tributo, que são as multas, dentre outros. Nós já analisamos essa separação, inclusive, passando por esse conceito. Então, essa educação, como contraprestação, ela também sofre essa proteção. E eu citei, e tomei um pouquinho mais de tempo, sobre essa parte desta imunidade, justamente porque é uma pequena discussão doutrinária, especialmente jurisprudencial, no sentido desta atividade ser ou não lucrativa. E aí, o que nós devemos analisar passa diretamente pelo seguinte ponto. Essa entidade de educação, que pode ser privada ou pública, como vimos comentando, ela, a princípio, a privada, visa um lucro. Só que, necessariamente, a sua finalidade precípua seria o próprio ensino. Então, ainda que nós tenhamos um lucro sobre essa atividade, o ensino que vem como forma de auxílio àquele ensino que não consegue ser prestado de forma singular por esse Estado soberano, que não consegue nos entregar esse bem comum como deveria, ele está imune. Ele não tem a incidência da tributação. Então, são proteções constitucionais que afastam a incidência dos tributos, especialmente em relação à questão do patrimônio, renda e serviços. E, justamente nesse ponto, algumas situações são pulsantes. Através disso, vamos ver se temos algum questionamento sobre esta matéria. Eu gostaria de saber se as imunidades são auto-aplicáveis? Pois bem, a pergunta é, as imunidades são auto-aplicáveis? Nós devemos analisar isso de um conceito macro, inicialmente, para depois partirmos numa parte singularizada. Nós vamos ver o seguinte, já discutimos que essa imunidade recíproca da linha A seria, a princípio, auto-aplicável. Nós não precisamos de nenhum complemento, necessariamente, para que possa se implementar a não incidência do tributo pela dispensa que vem pela própria Constituição. Nós vimos que, em um primeiro momento, essa imunidade dos templos de qualquer culto, ela também seria, em análise primária, auto-aplicável. O que iria diferir a essa auto-aplicabilidade dela passaria, necessariamente, sobre como que essa imunidade estaria sendo utilizada ou não por aquele ente que recebeu o benefício. Através disso, nós chegamos no texto e, especialmente, na resposta da pergunta. Se você se dirigir à linha C da Constituição Federal, você vai encontrar na parte final desta linha o seguinte texto, atendidos os requisitos da lei, ou seja, desde que é atendido os requisitos da lei. Numa das primeiras aulas que nós estudamos, nós vimos o seguinte, o poder daquela lei complementar. A lei complementar que cria tributos, a lei complementar que é o próprio Código Tributário Nacional, a lei complementar que traça normas gerais, dentre várias outras. E, na vertente da fonte do direito tributário, a própria expressão nos auxilia. Para que serve uma lei complementar? Ela serve para complementar uma norma despida de eficácia. E é exatamente o que essa expressão nos entrega. Quando ela traz na expressão da linha C, desde que atendido os requisitos da lei, ela está nos dizendo que esta imunidade, estas imunidades, que, trabalhadas dentro de uma só, elas não são autoaplicáveis. Ou seja, nós precisamos de um complemento. Complemento esse que foi feito pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, nós precisamos do complemento. O complemento à Constituição deve ser implementado pela lei complementar. E sabemos que o artigo 14 fez dessa forma. O artigo 14 do CTN, que é uma lei complementar, foi com esse status que ela foi recepcionada por nossa Constituição de 1988. Através disso, nós vamos ver algumas condições. Preciso voltar com vocês na expressão da obrigação tributária. quando discutimos obrigação tributária, lá na linha do tempo, nós vimos que esta pode ser principal ou acessória. Na obrigação principal, a frase que ficou é que ela seria sempre pecuniária. Então, tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que você paga de tributo ou de multa, constitui uma obrigação principal. São os melhores exemplos dessa espécie de obrigação. Na obrigação acessória, nós teríamos aquelas que são decorrentes da própria lei. Citei lá para vocês, a apresentação de uma declaração, a emissão de uma nota fiscal, a escrituração de um livro contábil, dentre várias outras situações, dispostas pela própria lei, conforme disciplina a reserva legal do artigo 97 do CTN. Através disso, e eu discuti isso com vocês, justamente para chegar nesta afirmação. Cuidado, porque essas imunidades, que são especialmente principais, elas desoneram a incidência de impostos. E nós sabemos que o pagamento de um imposto constitui uma obrigação tributária principal. Nem sempre ela terá a desvinculação da obrigação acessória. Na verdade, ela não faz isso. E eu estou dizendo exatamente isso para chegar na seguinte frase. Ainda que nós tenhamos a não incidência constitucionalmente qualificada, de qualquer maneira ou de qualquer espécie, as obrigações acessórias vão permanecer. E quando eu cito para você o artigo 14 do CTN, eu passo diretamente por esse complemento. Então, olha só. Olha, a imunidade dos partidos políticos, das entidades de educação, assistência social e qualquer outra constante da linha C, sindicatos, elas passarão necessariamente por esse complemento. E esse complemento do CTN vem dizer o seguinte, as imunidades afastam a incidência do tributo. Agora, eu vou exigir obrigações acessórias. Nós temos vários incisos. E a expressão que fica é, desde que ela se escriture um requisito lá do artigo 14 do CTN. Então, essa escrituração, ela passa por uma obrigação acessória. Ainda que eu dispense você do pagamento do tributo, ainda que não incida esse tributo, eu posso te fiscalizar. Essa é a mensagem que deve ficar em relação à questão da imunidade. E especialmente sobre esse complemento. Só para a gente bater aqui, finalmente, nesta linha C, lembre aqui um pouquinho mais para você que está voltado lá para as provas, lembre que as imunidades em regra, elas são autoaplicáveis. A única imunidade que aparece como uma necessidade de complemento é essa imunidade constante da linha C. Só que, infelizmente, nós sabemos que bancas de provas, elas são e trabalham caráteres genéricos. E exatamente por isso, elas perguntam de forma genérica. Se a prova perguntar para você se as imunidades constantes da Constituição Federal são autoaplicáveis, assim, sem efetuar qualquer tipo de complemento, você vai responder que não. Elas não são autoaplicáveis exatamente por causa dessa parte final dos atendidos dos requisitos da lei. Só que, essa pergunta pode vir de maneira diferente. e se ela estiver direcionada para a imunidade recíproca, por exemplo, há a imunidade constante da linha A, a recíproca, que veda que os entes tributantes tributam impostos uns aos outros. Ela é autoaplicável ou não? Aí você pode responder que sim, ela é autoaplicável. Então, bastante atenção nessa situação. Próxima espécie de imunidade. É a imunidade da linha D. Essa imunidade é a dos livros, jornais e periódicos. Nós temos várias discussões porque esse tema de imunidade ele gera de fato discussões acaloradas justamente por causa dessa discrepância na análise que nós observamos de aplicabilidade ou não. Nós temos, por exemplo, só fazendo uma ressalva final, discussões acerca da questão do lucro dessa atividade de educação, dessa escola voltada para a educação que é de caráter privado. Como eu disse para vocês, os tribunais inferiores a título de segundo grau, eles acabam variando. Exemplo, o Tribunal de Goiás aplica esta imunidade de caráter constitucional, ou seja, ela não aceita qualquer tipo de extensão ou aplicação. É o texto da própria lei. Já o Tribunal do Rio de Janeiro, exemplo, ele aplica uma ampliação, ou seja, ele autoriza essa imunidade para a entidade de educação, ainda que privada. E aí, nos livros, jornais e periódicos, nós vamos observar também vários elementos que passam por essa tributação ou não, que os tribunais superiores vão verificar ou não se pode incidir. E eu te digo, infelizmente, o terreno aqui, ele é arenoso, porque nós não temos uma pacificação. Dependendo da matéria que está sendo discutida, nós temos uma diferente análise, uma diferente aplicação da imunidade tributária. Obviamente, desde que não passe por cima de outros critérios, como imunidades tributárias, daqueles princípios que nós verificamos. Mas isso vai estar dando sempre uma brecha para que o contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, possa ou não estar buscando, pleiteando algo na via administrativa ou judicial para pegar essa isonomia em essência, essa equiparação do entendimento que é implementado em determinado estado em detrimento de outro. Te digo isso porque nós vamos entender que na linha D, os livros, jornais e periódicos, essa imunidade está voltada via de regra para aqueles tributos incidentes sobre a indústria. Da seguinte maneira, não há incidência de ICMS, não há incidência de IPI, são tributos com característica real. Só que nós vamos ver de outra banda que aqueles tributos com característica de patrimônio, exemplo, o imposto de renda, o IPVA de um livreiro, de um jornaleiro, vão incidir da mesma forma. e nós temos essa separação sobre as três esferas, livros, jornais e periódicos. O que nós devemos sempre voltar à nossa ótica é que essa não incidência da tributação, ela está atrelada à questão da produção. Eu sempre gosto de fazer algumas remissões sobre expressões. Quando nós tratarmos da expressão produção industrial, eu sugiro que você lembre sempre do IPI, aquele imposto federal voltado para a indústria, todo aquele produto que passou por qualquer processo de transformação que está descrito no regulamento do IPI. Transformação, beneficiamento, acondicionamento, renovação e montagem. Então, nós vamos ver que a característica da produção industrial deve passar por qualquer um desses elementos. Quando nós falamos em circulação, eu sempre dou a sugestão para que você lembre do ICMS, o Imposto de Competência Estadual, que tem três análises, três vertentes de incidência, circulação de mercadorias, serviços de transporte interestadual e intermunicipal, serviços de comunicação, ainda que iniciados no exterior. E, por último, quando nós pensamos em serviços, você sempre leve a sua visão para o Imposto sobre Serviços, o ISS ou ISSQN, que é de competência municipal. E aí, todo e qualquer serviço constante da Lei Complementar 116 de 2003, que lista 230 serviços divididos em 40 itens, serão tributados por esse Imposto Municipal, com a ressalva daqueles que incidem em ICMS, conforme nós já analisamos. Através disso, nós conseguimos separar bem o que vai incidir e o que não vai incidir nessa produção industrial e, especialmente, nesta imunidade tributária. Mas vamos para alguns posicionamentos que são principais e posicionamentos que são importantíssimos para essa análise. Primeiro deles, o conteúdo da publicação, ele é irrelevante ou irrelevante para a análise da não incidência por meio desta imunidade, de livro, jornal e periódico? Ou seja, deve haver algum conteúdo intelectual para que necessariamente esteja abarcado pela não incidência do tributo? A resposta é não. e não exatamente em cima do posicionamento dominante do STF. E aí, nós temos vários casos práticos que vão entregar essa análise. Em um primeiro momento, e até uma questão um pouco ultrapassada por algo prático, listas telefônicas estariam imunes. Nós sabemos que listas telefônicas não têm necessariamente nenhum conteúdo intelectual, é uma mera veiculação de endereços e telefones. Algos de figurinhas, figurinhas de campeonato brasileiro, essas coisas normais para crianças e adolescentes, sem nenhuma restrição para adultos que também colecionam. Claro, nós vamos ver que algo de figurinha também estaria imune nesta produção industrial. E aí, nós vamos até para uma análise efetiva sobre esse material, que pode ser, inclusive, de conteúdo pornográfico. E aí, eu costumo sempre exemplificar da seguinte maneira. não interessa se a produção de uma revista, é a Veja, é a Carta Capital, é a Playboy, é a Tititi, qualquer conteúdo estará protegido por essa regra imunizante. É isso que define o STF como posicionamento majoritário. Em relação a mídias digitais, como tal situação vem sendo pensada pelo STF? Nós sabemos que, até por uma questão de ordem prática, esses livros diminuíram bastante em nosso ordenamento. Hoje, você tem a presença da internet que nos entrega uma série de livros eletrônicos, e-books, etc. E aí vem essa discussão pontual sobre a aplicação restritiva ou ampliativa do próprio texto da Constituição Federal. Através disso, nós teremos essa divergência. Nós temos aqui no STF uma pequena divergência de posicionamento acerca da extensão ou não desta matéria da imunidade para e-books, ou para livros digitais. Nós sabemos que a imunidade constante da linha D, ela trabalha para livros, jornais e periódicos. E ela se refere como livro, jornal ou periódico para fins físicos. É o próprio livro, aquele que você pode pegar. Já aquele voltado para a mídia, não tem. E a posição é exatamente a seguinte. Nós temos posicionamentos que tratam a matéria autorizando a extensão para e-books, mesmo tendo aí uma legislação específica que vai ficar direcionada para vocês, que abarca a ideia do livro eletrônico como se fosse um livro físico. E é aí que o posicionamento dos tribunais vem se fundamentando em um primeiro plano para que possa conseguir entregar também essa imunidade tributária. E um segundo plano, não numa aplicação restritiva desta norma constitucional que não se abarca a essa imunidade. e através disso nós temos essa matéria sendo analisada hoje em sede de repercussão geral. Ela está sendo discutida e irá ser discutida para que nós tenhamos um princípio e uma definição se essa matéria estará imune tanto para o livro digital quanto o livro físico como é nos dias de hoje. Através disso nós temos um caminho que vai pelo sentido de passos largos para que haja um reconhecimento disso também para as mídias digitais. Só que até o momento o STF não se pronunciou de forma específica e necessariamente formal sobre a matéria principalmente dando um posicionamento majoritário. Nós temos divergências sobre ela. Última forma de imunidade tributária constante da Constituição Federal. Como eu citei para vocês no início ela é a imunidade dos videogramas ou fonogramas e fonogramas e ela foi incluída pela emenda constitucional número 75 de 2013. Eu preciso de pedir licença para você para identificar quais são os elementos dessa emenda constitucional e principalmente desta linha E. Nós vamos verificar o seguinte e nós teremos problemas. Esta linha E ela foi implementada como qualquer outra imunidade com a finalidade. A finalidade da imunidade anterior seria a difusão da cultura a essa imunidade constante da linha E passa necessariamente pela proteção seria uma concorrência no bom sentido com a pirataria. Ela veio proteger esses videogramas e fonogramas que nós vamos estudar aqui a exaustão pelo texto constitucional. Só que infelizmente sem qualquer crítica direcionada a qualquer pessoa o nosso legislador ele falha na hora do reconhecimento das matérias e principalmente na hora de escrever o texto dessa matéria. Até os dias de hoje nós não temos problemas e situações acaloradas que discutem essa matéria. Justamente porque pela quantidade de tempo que ela foi inserida em nosso ordenamento simplesmente aproximadamente dois anos nós não tivemos ainda a possibilidade de que tais discussões chegassem no poder judiciário. Já passo com vocês na análise aí que eu pedi licença para a leitura desta imunidade conforme aparece na letra E. Vamos ver uma questão. Eu gostaria de saber se o conteúdo da publicação é relevante para a aplicação da imunidade de livros, jornais e periódicos. Conforme nós vimos o conteúdo dessa publicação ele é irrelevante. Então não interessa a matéria que está sendo veiculada no livro, no jornal ou periódico a extensão da imunidade vai ocorrer da mesma maneira. Bom, então é isso que a gente deve levar em plano com base o posicionamento dominante dos tribunais superiores e especialmente do STF. Vamos lá aqui voltando e iniciando de forma propriamente dita com essa imunidade constante da linha E. Pedir licença para você justamente porque esse texto ele é extenso e através da extensão dele nós vamos conseguir extrair alguns elementos para que possamos analisar agora. Então vamos lá. isso é a linha E do artigo 150 inciso 6 imunidades de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Foi exatamente por isso que eu pedi licença para você para efetuar a leitura desta imunidade. Nós podemos resumi-la como imunidade de videograma e fonograma. O que é videograma e o que é fonograma? Fonograma nada mais é que a gravação do som e o videograma a gravação da imagem mais do som. Como eu te disse cada imunidade tem uma proteção e essa proteção ainda que tarde ela veio para concorrer mas necessariamente coibir a pirataria. Nós temos alguns pontos críticos que passam pela ordem prática. Para que que serviu essa imunidade da linha E? Reduzir o preço de um CD ou reduzir o preço de um DVD em proteção à nossa cultura para que nós pudéssemos ter um livre acesso ou um acesso mais facilitado a músicas vídeos e etc. Então o videograma é a gravação do som mais da imagem é o vídeo propriamente dito e fonograma é a gravação do som. Só que essa imunidade ela recebeu uma série de situações que vêm conjugadas e estão permeadas nesse texto que eu gostaria de fazer análise com vocês agora. Texto esse extenso e foi por isso que eu pedi aqui a licença para leitura que nós vamos identificar alguns elementos. Primeiro deles já foi para que serve essa imunidade e necessariamente aonde ela vai atingir nós já estudamos. Segundo elemento aqui produzido no Brasil e aí eu te disse o seguinte quais são os problemas? Nós tivemos problemas em relação ao texto dessa imunidade e quais são os problemas práticos que nós vamos enfrentar com essa imunidade? Nós ainda não sabemos porque não tivemos tempo para que tais problemas chegassem à via judicial e principalmente forem manifestadas pelos fossem manifestadas pelos tribunais superiores. mas vamos lá em uma primeira análise dessa expressão produzidos no Brasil isso significa o que? E o que a doutrina já começou a se questionar? Significa que é um show por exemplo gravado no Brasil produzido no Brasil e uma empresa que vai editar isso daí também situada no Brasil? Ou será que a legislação quis se referir para aquele show que se realizou no Brasil mas que poderia ser editado por exemplo em algum país de fora do nosso? E aí necessariamente vem aquela primeira discussão que nós já vimos em relação às outras imunidades nós teríamos aqui uma ampliação uma aplicação restritiva ou uma aplicação extensiva em relação ao texto desta imunidade constitucional doutrina majoritária vem defendendo que seria ampliativa então esse seria o primeiro ponto de destaque que eu cito para vocês de problemas que nós eventualmente poderemos ter em relação a essa imunidade da linha E o segundo destaque aqui que vale a pena a gente dar uma olhada seria a expressão contendo obras musicais ou litero musicais de autores brasileiros e aí nós vamos identificar o seguinte tem que haver a expressão de um som tem que haver uma harmonia e aí doutrina já entendeu obviamente não chegando aos tribunais superiores mas doutrina já entendeu que um primeiro momento um simples declamar de uma poesia não estaria abarcado por essa imunidade tributária e nós temos um salvo dentro desse próprio texto e só para você lembrar nós temos vários tributos com várias características e nessa operação aqui de gravação do som e gravação da imagem nós teremos a presença da incidência do imposto de renda que pode ser da pessoa física ou da pessoa jurídica do ISS do ICMS do IPI dentre vários outros e por meio desse salvo que apareceu no próprio texto da Constituição nós precisamos extrair quais são essas operações sem antes esgotar esse texto por isso nós vamos para a parte segunda parte grifada aqui interpretadas por artistas brasileiros e novamente vem aquela dúvida e se for um artista brasileiro interpretando em parceria com um artista internacional e como que ele está dando esta interpretação se é uma interpretação cantada se é uma interpretação que tem apenas instrumentalização dentre várias outras questões e eu estou levantando aqui o ponto para você e não necessariamente respondendo exatamente porque nós ainda não temos essa definição como eu disse irá competir ao judiciário quando provocado nos dizer o que está certo o que está errado o que poderá ser ou não tributado nessas operações e aí caso a caso nós vamos conseguir definir só que voltando um pouquinho a ótica lá para análise de prova poucas questões na verdade até hoje eu só vi duas questões que trataram essa matéria souberam perguntar justamente por não terem essas definições e elas poderiam passar por essa expressão de serem ou não automáticas auto aplicáveis como nós vimos não temos nenhum complemento aqui nesse texto que vai entregar necessariamente a necessidade de uma nova lei ou uma outra lei complementar que trace normas gerais ou que trace diretrizes como nós observamos no artigo 14 do CTN na imunidade lá da linha C então a princípio essa imunidade seria auto aplicável mais um elemento aqui desse texto que contenham suportes materiais ou arquivos digitais e aí nós vamos estender essa imunidade esses suportes materiais ou arquivos digitais são os instrumentos que são utilizados para aplicação desse som ou dessa imagem leia-se CD DVD Blu-ray qualquer um desses que se equiparem a mídias ópticas e por último aqui o salvo salvo na etapa de replicação industrial e essa replicação industrial ela vai impactar diretamente na diferença que nós vamos analisar sobre a produção a replicação e a circulação são os três processos em que incidem a tributação incidiam a tributação antes da regulamentação pela própria Constituição Federal então nós iríamos ver o seguinte na etapa de produção estaria imune é o que diz para nós o texto constitucional agora estaria imune e aí nessa etapa incide imposto de renda incide ISS se você buscar lá esse princípio de gravação a contratação do músico de instrumentistas poderia ensejar uma prestação de serviço constante lá do serviço número 13.02 da lei complementar 116 de 2003 bem como poderia ensejar a incidência do imposto de renda seja pessoa física ou pessoa jurídica pelo texto constitucional agora nós sabemos que está imune se está imune não pode ser tributado é regra de incompetência tributária na segunda análise seria a replicação e nós vimos exatamente isso que estamos analisando agora a replicação ela tem um salvo então tudo estará imune leia-se etapa de gravação produção etapa de circulação mas essa intermediária da replicação não para ilustrar e ficar simples de você entender ocorre a seguinte situação você tem inicialmente a gravação de um piloto quando você vai por exemplo a um show que vai efetuar a gravação de um dvd ao vivo de um cd ao vivo você tem ali um piloto que é gravado naquele próprio show depois daquela matriz que é toda apurada que é produzida etapa de produção que nós acabamos de passar ela deságua lá na replicação a replicação é quando ele vai pegar essa mídia piloto e vai de fato replicá-la e ali vai continuar incidindo lembre é o salvo no meio desse texto vai continuar incidindo a tributação normalmente e nesse caso aí ao menos incidirá IPI e por fim na etapa de circulação como eu sugeri para você quando dissermos circulação a sugestão é que você lembre de ICMS essa etapa de circulação que seria a própria venda ela também estará imune é o que nos trouxe esse texto portanto não haverá incidência nem de ICMS nem se for o caso de outros tributos como imposto de renda ISS e etc o que nós devemos resumir em relação a imunidades tributárias que nós estudamos na aula anterior e nessa aula feridas imunidades são proteções constitucionais não podemos confundir com não incidência entre constituição que seria a própria imunidade e a isenção que é aquela causa de exclusão do crédito tributário que nasce pela própria lei nós temos cinco espécies de imunidades tributárias que estão dispostas em cinco alíneas cada uma com suas particularidades conforme nós analisamos aproveitando aqui o tempo que nós temos para discutir vale a pena levarmos em consideração como que se dá o trabalho desses instrumentos protetivos nós vimos em todos esses dias nessas aulas as limitações constitucionais ao poder de tributar por que que eu preciso de um princípio por que que eu preciso de uma imunidade nós vamos ver a partir de uma nova análise finalizando com um questionamento o que são fonogramas e videofonogramas o que são fonogramas e videofonogramas para matarmos a questão da imunidade seria essa linha E que traz a não incidência da gravação do som ou da gravação da imagem som mais imagem então seria por exemplo a gravação de um CD e a gravação do DVD voltando nossa análise aqui para onde nós teríamos e o que que nós teríamos de proteção por esses princípios e imunidades passa diretamente por esse sistema tributário nacional nós sabemos foi isso que nós começamos a discutir nas aulas que o sistema tributário nacional ele traz uma série de regramentos que passam pela competência que passam pela não incidência do tributo dentre várias outras coisas e principalmente nós temos uma carga tributária bastante elevada tais instrumentos protetivos vão nos auxiliar como contribuintes nas garantias e direitos fundamentais e aí sempre voltando para um lado prático a sugestão que nós temos em relação ao próprio trabalho desses tributos eu sempre comento isso em uma análise sobre o planejamento tributário nós vamos ver o seguinte o contribuinte ele tem sim à sua disposição o direito de planejar e o direito de planejar ele passa de forma linear por esse princípio constitucional tributário todos que nós estudamos bem como pelas imunidades tributárias nós vimos que os entes tributantes que vão instituir e implementar essa tributação cada vez mais e cada vez maior nós vimos aí que o governo federal e o governo estadual e municipal tem elevado sistematicamente a sua tributação representando naquele número que nós discutimos no início da primeira aula e através disso o contribuinte terá à sua disposição esta proteção para que ele possa eventualmente pagar menos tributos essa é a essência do planejamento tributário que não pode ser analisado de forma dissociada de um planejamento empresarial e principalmente sem o conhecimento técnico de tais princípios e imunidades princípios e imunidades que servem especificadamente como proteção ao contribuinte ao contribuinte aos seus conceptários aos responsáveis tributários dentre outros então a sugestão que eu tenho para vocês é sempre como contribuinte ou mesmo para o estudo da sua prova analisar esse sistema mais importante principalmente voltado para esses princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias que são entes protetivos ao contribuinte passando necessariamente para aquela pessoa que vá para a ordem prática que não leve a confusão do próprio texto como eu citei para vocês nós temos imunidades tributárias que são principais essas que nós estudamos hoje mas nós temos várias outras imunidades que estão na própria constituição e eventualmente são tratadas como isenções além disso como eu disse leis estaduais ou municipais necessariamente vão livremente dispor desde que respeitando normas gerais ou texto constitucional sobre a instituição do seu tributo sobre o seu ICMS sobre o seu IPTU dentre outros através disso não raras vezes nós vamos encontrar legislações estaduais ou municipais que se confundem e eu disse para vocês que o aspecto legislativo infelizmente no caso do direito tributário ele vem a ser falho várias vezes em que situações que representam não incidência dispensa por meio da constituição não incidência constitucionalmente qualificada são tratadas como isenções e especialmente isso não é raro da gente conseguir observar e aí voltado para essa análise de provas você sempre saber aquilo que a prova a questão está te perguntando para evitar necessariamente que você caia nessa confusão por esse aspecto normativo só finalizando aqui para o planejamento tributário nós temos uma diferença dessa análise do planejamento o planejamento ele é visto pela ótica do fisco ele é visto pela ótica do contribuinte ele é visto pela ótica jurisdicional e aí nós vamos ver uma separação especialmente pela aplicabilidade nós temos três institutos quando você tenta reduzir a sua carga tributária ou especialmente reduz a sua carga tributária por meios lícitos você está realizando a elisão fiscal quando você reduz a sua carga tributária por meios ilícitos você está realizando a evasão fiscal e nós temos um conceito intermediário que seria da ilusão fiscal ou ilusão tributária que seria a utilização de simulações de negócios jurídicos quando na verdade você implementa um negócio jurídico e quer aparentar que está realizando outro o que no final das contas irá desaguar também na evasão na ilicitude e isso passa diretamente por esse planejamento tributário planejamento que abarca todos os princípios e imunidades porque através deles que nós vamos conseguir pagar menos tributos e aí quando eu digo para vocês da diferença de análise disso passa diretamente pela primeiro análise do fisco para o fisco planejamento tributário é só aquilo que a legislação autoriza não autoriza nada mais ou seja a esfera administrativa ela pede esse viés quando nós passamos para a análise judicial a legislação aquilo que a legislação admite além daquilo que ela não veda então os tribunais superiores têm entendido que o contribuinte tem à sua disposição aquilo que a legislação autoriza ele a fazer além daquilo que ela não veda e necessariamente através desse planejamento tributário que o contribuinte vai ter aí a capacidade e a possibilidade dentro de uma questão de muita responsabilidade na análise para poder efetuar o recolhimento ou pagar menos tributos nós estudamos nas aulas pretéritas especialmente nas duas aulas as questões vinculadas a imunidades tributárias depois de passarmos por todos os princípios limitadores nós trabalhamos a presença dessa imunidade e alguns pontos não podem ser deixados de lado primeiro deles aquele paralelo que nós fizemos entre não incidência imunidade e isenção não gostaria que você confundisse isenção com imunidade sendo que a isenção é uma causa de exclusão do crédito tributário nascida por meio de lei e que está lá no artigo 175 do CTN de forma complementar nós temos ali a anistia no artigo 180 mas principalmente textos que são bastante exigidos e utilizados até no aspecto prático por nós mesmos em relação a essa dispensa legalmente qualificada sugiro para vocês darem uma olhada no artigo 176 e no artigo 178 do Código Tributário Nacional através disso nós vamos conseguir fazer um paralelo interessante sobre o que seria imunidade e isenção para evitar qualquer tipo de confusão limitações constitucionais ao poder de tributar que são cláusulas pétreas não podem ser resumidas nem suprimidas constituíram aqui nosso estudo durante esses dias gostaria bastante de agradecer a presença de cada um de vocês aqueles que tiveram interesse e paciência de estarem participando e principalmente aos que enviaram as dúvidas tem aí a plataforma à disposição para que vocês possam continuar assim fazendo o que me coloca a inteira disposição de vocês para quaisquer dúvidas agradecendo a presença e desejando a vocês tudo de melhor e espero voltar aqui a revê-los para mim foi uma enorme satisfação estar aqui estudando com vocês ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti